Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na queda livre, em Goituba, São Paulo, Centro Nacional do Prato de Resumo, e hoje, Quintacura, Feriadão, fazendo um salto muito lindo com a mulher mais louca ainda, que é a... A Anny! Fala aí, Anny, beleza? Partiu por lá, beleza! Já era, né? Já era, chegar de camalhota, já me tiraram, me tiraram! Se chegar de camalhota não, a gente vai pôr o meu, não! E aí, conta aí, de que eu conheço a ideia maluca? Na verdade, a ideia foi da minha prima e foi minha, ao mesmo tempo, aqui do lado! Minha caminhada, minha caminhada! Minha caminhada! Minha caminhada, minha caminhada! Minha caminhada, minha caminhada! Minha caminhada, meu namorado deu de presente! Minha caminhada, minha caminhada! Medô! Vai, calma aí, deixa o Tom subir! Fica firme na escada, ok? Cuidado da cabeça, hein? Vem lá! Por favor! Fica por do lado! O que é isso, mulher? O que é isso, mulher? O que é isso? O que é marido? Vai caramba Deixa eu ir Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Acabou Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai We tone them bottles up So hot Chilling like a villain Daerabala called the pony Rocking on that robot fashion Police get up off me Still沖라 gases Thought to send and findin' Show de bola!!! Pega essa, mãe! Vamos lá, Junta aí! Fala aí! Solte! Viu, vai, larga de ser proche! Bora pular! Rapaziada, chega aí, vou saltar também! Valeu! Tchau, tchau!